Vamos falar do Corinthians? Hoje pela manhã foi inaugurado o novo centro de treinamento do time na zona leste da capital paulista. Olha a imagem do Ronaldo puxando a placa para inaugurar. Não deu muito certo. Não deu certo, rapaz. O Ronaldo está fazendo uma força danada lá. Alguma coisa errada. Puxa, Ronaldo. Aê, o pessoal aplaudiu depois que ele puxou. Legal. Vamos fazer um contato ao vivo então com o Marco Aurélio Souza, que está lá na inauguração hoje pela manhã desse centro de treinamento do Corinthians. E aí, Marco, está bacana? Está bonito? Olha, Ivan, está bonito. Sim, aliás, até o dia resolveu homenagear o Corinthians também na inauguração desse centro de treinamento que tem um nome. É centro de treinamento do Dr. Joaquim Grava, que tem 25 anos de serviços prestados para o Corinthians. Foi um dos idealizadores desse projeto. Mas olha só, o Ronaldo falando no Ronaldo ainda, ele postou no Twitter ontem à noite. E a foto está hoje do Globosport.com de como é o armário do Ronaldo aqui neste CT do Corinthians. Olha só a foto do Ronaldo, que bonita, trabalhada, república do Corinthians. Esse é o armário do fenômeno aqui no CT. O que já tem pronto aqui no CT? Ivan Moré. Três campos oficiais já estão prontos. Um campo para os goleiros, um mini campo, e esse campo também vai servir para o aquecimento. E também toda a área de vestiários. Você viu a foto do Ronaldo, já está tudo pronto. No vestiário, aí você inclui a fisiologia, a fisioterapia, a musculação, uma sala para pilates. Tudo isso já está pronto. E uma nova sala de imprensa, um auditório para 64 lugares. Esse, o novo centro de treinamento do Corinthians. Mas Ivan Moré, você vai me perguntar, mas e a bola? E o jogo? Hoje teve treino do Corinthians, já que o Corinthians vai enfrentar o Grêmio Prudente. E aí o seguinte, o William e também o Juscelen são desfalques, não jogam contra o Prudente. Mas o Ralf foi relacionado. E aí pode aparecer no Corinthians, que sonha com a liderança. Ivan Moré. Obrigado, meu correio, pelas suas informações. Bacana, né? Centro de treinamento novo para o Corinthians.